Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos apresentar o último programa da série Visitando o Direito em Brasília, do projeto do professor João Ricardo Anastácio, com os alunos do curso de Direito da Unifil. Lembrando que a Unifil é nota 5 no MEC e é a universidade que mais aprova no exame da ordem. Professor João Ricardo, mais uma vez obrigado pela tua presença, pela tua participação. Já demonstrou com os alunos a visitação técnica que vocês fizeram em Brasília, no Poder Judiciário, no Legislativo, no Ministério Público, na UAB. E hoje nós vamos falar um pouquinho da história de Brasília, né? Justamente. Você trouxe dois alunos aqui do primeiro ano, vai explicar um pouquinho, e conta pra gente o que vocês vão falar aqui hoje pros nossos telespectadores e apresenta os alunos pra gente. Muito bem. Professor Danilo, muito obrigado por essa oportunidade única de estarmos aqui trazendo o que nós visitamos em Brasília. Então, não é só importante para os alunos, mas é importante pra toda a comunidade conhecer o que é os nossos poderes, a tripartição, todos os órgãos, né? E a história do Brasil, que está ligada com Brasília. Então, hoje nós vamos estar aqui, nesse programa, falando justamente sobre a parte histórica de Brasília. E eu convidei, então, pra estar aqui conosco dois alunos do primeiro ano noturno de Direito da Unifil, o Leonardo e também o Mário, que vai estar aqui, eles vão estar aqui, então, trazendo a experiência que eles tiveram, até porque eles tiveram história do direito, né? Nesse semestre agora passado, e estão tendo agora também história do direito. Então, é importante que eles tragam aqui as informações que eles viram. O Mário, e você que é bem novo, né? Seja bem-vindo. Obrigado, professor. É uma honra estar aqui no seu programa. É muito bom estar aqui. Fala pra gente um pouquinho da parte histórica de Brasília, da construção de JK. O que vocês aprenderam nessa viagem aí? O que vocês já estudaram? Certo. Nessa viagem, nós vimos de tudo sobre da parte histórica. Nós vimos desde a idealização de Brasília, até, de fato, a construção e também como se organiza a cidade em si. Da parte histórica, Brasília, ela foi, começou, foi idealizada por JK, claro, mas veio de um sonho do sacerdote Dom Bosco, da Itália. Em 1803, esse sonho, ele sonhou que estava passando aqui pela América do Sul, onde ele jamais esteve. E nas coordenadas designadas entre o paralelo 15 e 20, o anjo que o acompanhava disse que dessa terra surgiria uma civilização a qual prosperaria. Brasília, e dessa terra surgiria leite e mel, dessa terra. Essa localização fica exatamente no Planalto Central, onde é Brasília, onde ela está situada. E, 77 anos depois, é inaugurada Brasília, por Juscelino Kubitschek. E, né, Juscelino Kubitschek, que nasceu em 1902, se tornou médico em 1922, e, em 1950, acabou se tornando presidente da República. Perdão, 1955. Após a morte de Getúlio Vargas. E, em 1955, ele foi eleito com o seu plano de metas, né, 50 anos em 5, desenvolver o Brasil, 50 anos em 5, e, de fato, ele conseguiu esse tamanho feito, construir uma cidade em mil dias. É, porque, pelo que vocês falaram, né, praticamente essas idealizações foram feitas nessa época, né. Exatamente. Então, foi, se tornou um grande, como é que fala, uma construção civil ali, foi uma coisa absurda. A ideia da realização de Brasília já é anterior, né, ela já tem várias, a segunda Constituição, já de 1891, já previa essa construção, né, essa, elevar, levar do Rio de Janeiro para o interior, até por uma questão de desenvolver o interior do Brasil, né. E uma questão de segurança. E segurança também. Sim. E, Leonardo, você foi lá no Banco Central, vocês visitaram o Banco Central também? Fomos, entramos dentro do Banco Central, uma obra civil fantástica. Você é engenheiro para a formação? Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro civil. Então, você deve ser ficado deslumbrado lá, né. Muito, muito deslumbrado. Muito. O Banco Central, ele é o banco dos bancos, né, ele é o banco maior, ele que regula todo o sistema bancário brasileiro. E dentro do Banco Central, tem o museu, né, onde a gente, verificamos lá, podemos ver 130 mil peças, entre moedas, notas, né, e algumas, várias curiosidades que tem dentro do museu. Tem um casulo na parte interna, com muita segurança, onde encontram-se as reservas nacionais de ouro, né, reguladas pelo Banco Central. E dentro desse casulo tem a maior pepita do mundo. Ela é uma pepita que tem 60 quilos. Nossa. Encontrada no Pará, né, no lugarinho. Na realidade foi em Serra Pelada. Serra Pelada, no Pará. A pepita Canaã. Isso mesmo, pepita Canaã. Hoje, o valor dela de mercado, hoje, dessa pepita, 60 quilos, 75 mil reais o quilo, equivale a 4 milhões e 200 mil reais. Verificamos também lá no museu uma preciosidade, Dom Pedro, né, que na verdade é assim, O mundo, até a formulação do papel da moeda, ele se dava através do escambo. Então, o escambo eram trocas de mercadorias. Então, a mercadoria, ela não tinha uma reserva de riqueza que começou a se dar através da moeda. Dom Pedro, quando chegou no Brasil, ele mandou fazer uma moeda, na verdade foram 60 moedas, que eles fizeram de teste, né, na Casa da Moeda, e ele não gostou do rosto dele na moeda, ele mandou cancelar essas moedas. Então, 19 moedas hoje estão dentro do museu e 41 estão fora, estão perdidas no mundo. Hoje, cada moeda dessas 41, elas são avaliadas hoje pelo Banco Central em 500 mil reais, meio milhão de reais cada moeda. Então, aí, quem for curioso e tiver, era de ouro. Mas com a estampa do Dom Pedro, quem tiver a oportunidade, a curiosidade de achar uma moeda dessa, tem uma fortuna na mão aí de meio milhão de reais cada moeda. Tem 20 milhões aí perdido aí para poder achar. Pois é, onde é que vai estar isso aí, hein? O Banco Central aí do nosso... Às vezes está em Portugal também. Eu queria uma dessas. Estão desconhecidos esse tesouro. E o que mais? Onde vocês visitaram o Banco Central? O que mais outros locais que vocês visitaram em termos de parte histórica? Que tem museu? Todos os locais, tem alguma coisa histórica dentro? Todos. Todos, né? Todos. Brasília é um museu a céu aberto, né? Nós visitamos lá o espaço, lá o Santuário Dom Bosco. O Dom Bosco foi um idealizador de Brasília, né? Ele é o padroeiro de Brasília, né? Onde tem o Santuário, ele tem 1.600 metros quadrados, ele é 40 por 40, dividido em pilares com dois metros de distância entre um e outro. Muito interessante, assim, muito com vitrais, onde ele só tem uma iluminação única no centro, ele só tem um, como é que a gente chama, uma iluminação central, um lustre, um lustre, né? Composto de 7 mil mosaicos de peças, assim, muito interessante. Entendi. Vocês tiraram bastante fotos? Muitas fotos desse lustre. Tá, então deixa eu só, nós estamos já chegando no finalzinho. Vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, nós vamos encerrar esse bloco, a gente volta já para a gente ver algumas fotos e mais comentários dos alunos da parte histórica de Brasília. Não saia daí, a gente volta já. Quando você decidiu ter mais crescimento profissional, decidiu pela Pós-Unifil. Porque faz diferença ter professores que atuam no mercado. Porque ter dois diplomas é ter mais chances nas melhores vagas. Porque você quer uma pós com menos custo e mais qualidade, seja na sala de aula ou na sala de casa. É, quando você decidiu ser o melhor, já decidiu pela melhor. Pós-graduação presencial e à distância. Pós-Unifil. Você já decidiu. Quando buscamos por saúde animal, pensamos em qualidade profissional, aliada a carinho e atenção aos nossos animais. É assim que o Hospital Veterinário da Unifil vai acolher o seu animal. A melhor e mais moderna infraestrutura do norte do Paraná. Centro cirúrgico com estrutura de excelência, raio-x digital, ultrassom, área para internação, piquetes, laboratórios de última geração e uma farmácia preparada para atendimento de rotina e emergência. Destaque na área de reprodução de equídeos, uma equipe experiente para coleta e análise de sêmen, inseminação artificial e transferência de embrião. Tudo isso realizado em uma estrutura planejada com laboratório moderno. A mais completa estrutura e o melhor atendimento com a qualidade Unifil, você encontra aqui. Quando a gente é pequeno, ainda não pode tomar decisões. Às vezes é bom. Mas às vezes não é. Porque no fundo, todo mundo gosta de ser dono do próprio nariz. Aí a gente cresce e vai ganhando mais discernimento. A vida começa a apresentar novas escolhas. Algumas que só a gente pode fazer. Decisões que vão influenciar todo o resto das nossas vidas. Por isso, quando a gente encontra alguém capaz de ajudar, entender e respeitar nossas escolhas, lógico, fica mais fácil tomar decisão. E eu já decidi. Unifil. Você já decidiu. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Bom, nós estávamos falando da parte histórica de Brasília, do projeto Visitando o Direito em Brasília, do professor João Ricardo e dos alunos de Direito da Unifil. Agora, professor João Ricardo, nós vamos ver algumas fotos, né? E você e o Leonardo e o Mário vão explicar para a gente essas fotos que vocês tiraram na parte histórica de Brasília. Já vamos mostrar para a gente, que a gente não tem tanto tempo. Mostra para a gente algumas fotos aí que vocês tiraram em Brasília. Tem vídeo também nesse programa? Não, esse aqui trouxemos fotos. Aqui é logo na entrada do Museu JK. Ah, vocês foram também no Museu JK. É um lugar que foi construído pela esposa dele, depois do falecimento dele. E, inclusive, os restos mortais dele estão numa tumba dentro do museu. Então, assim, é algo realmente fantástico. Aqui já dentro da catedral, a catedral não tem iluminação, é somente de vidrais, esses vidrais estão demonstrando. Quem que realizou essa catedral? Como é que é? Os carnê-mã e os carnê-mã. E aí o que acontece? Esses anjos são suspensos por cabos de aço e a acústica, não existe som ali, não existe microfone, não existe som. Então, a acústica é algo fantástico. Então, ou seja, ela é toda ovalada, então se você fala de um canto para outro canto, você ouve em raio, assim, de 10, 15, 20 metros. Você consegue ouvir o que a pessoa fala. Então, é algo, assim, realmente... Impressionante. O primeiro monumento de Brasília. Sim. A catedral foi a catedral. Primeira construção do primeiro monumento de Brasília. Mas ela ficou pronta 10 anos depois da inauguração de Brasília. Entendi. Demorou um pouco mais, né? E isso aí, o que é, Leonardo? O que é o espaço Lúcio Costa? Na verdade, Lúcio Costa também é um idealizador, é um arquiteto junto com Oscar Niemayer. Eles trabalharam juntos. Onde o esboço de Brasília, vamos supor, Brasília tem o formato de um avião. E esse espaço fica próximo ao STF. Com o asador. Exatamente. Essa é a razão. Porque é a razão de ela ter sido pensada. É uma aeronave. E quando você entra aqui, verificando pela foto, essa maquete é interessante porque parece que você está vendo Brasília dentro da janela do avião. É verdade. E por isso também, por conta de ser um avião, por isso que se chama Plano Piloto, que foi idealizado. Plano Piloto de Brasília. Isso. Plano Piloto de Brasília. Muito bom. E isso aí, isso é ouro mesmo? Aqui são as reservas, né? As barras de ouro. Só de mentirinha lá. De verdade, tudo isso aí? Tudo de verdade. Mostrou toda a fabricação do ouro, como que faz a fundição. Uma barra daquela, hein? A gente resolveu a vida aí. Está feito, né? Para você dizer, só para aposentar, né? Uma barra daquela. São os engoteses de ouro das casas de fundição. Ali nós podemos ver a de Vila Rica em 1811, a de Vila Rica de 1790. Vila Rica ouro preto hoje. Essa é a maior pepita encontrada. Então, César, vocês falaram que tem quantos quilos? 60 quilos. Mas isso aí, a nossa, é escuro assim? É depois o ouro batado, né? É, sim. É porque ela é ouro bombril. Ela vai se desmanchando. Na verdade, quando ela foi encontrada, ela tinha 150 quilos. Quando tiraram um pedaço, ficou com 60. Ela tem essa característica mais escura, mas se você encontrar na rua isso aí, você não dá nada, né? Exatamente. Não tem valor nenhum. Você tropeça, mas... Você tropeça, mas... Essa aí custa 4 milhões e 500 mil reais. Ainda é culpa de imigração pública. Ainda é, ainda processa o Estado por ter deixado aquela pedra e você ter machucado, né? Muito interessante isso. O que é essa mensagem de Juscelino Kubitschek? É uma mensagem que ele deixou, né? E está lá no museu dele, que Isara Lemos e sua filha organizaram no final. O museu JK, ele é composto praticamente de todos os objetos pessoais do Juscelino Kubitschek, inclusive o carro dele, que ele... Na verdade, ele sofreu um acidente com o Landau, que está lá em exposição. Então, assim, ele te traz a história, parece que você vive a história de vida dele como um todo, né? Retrata até mesmo os vestidos da esposa. Da esposa, da Sara Lemos. E por mais que ele pareça, assim, um homem gigante, assim, o JK, ele tinha 1,62m. Se você olha assim, era pequenininho, assim. Você entrando lá, você consegue ver que é uma grandiosidade apequenada. Sim. E é um lugar incrível, o Museu Juscelino Kubitschek, porque nós temos até uma réplica da sala em que ele ficava, do gabinete dele. Ali você, esse aí já é um espaço que vocês foram dedicado às Kahnemai, né? E isso, a Lúcio Costa. Também. Que Oscar Niamayor... Ah, Oscar Niamayor dedicou... A Lúcio Costa, nos 90 anos de Lúcio Costa, teve o santuário. Aí, mais uma réplica do plano piloto, né? Dentro do memorial Lúcio Costa, essa maquete. É, já tomou uma dimensão muito grande a cidade, né? Mas na hora que a gente olha a maquete, a gente percebe esse... Quando o Lúcio Costa projetou Brasília, ele projetou para 500 mil habitantes. Assim, esse era o projeto inicial de Brasília, via-se a época, né? Mas não tinha ideia do que ia poder chegar. Não, hoje tem 3 milhões de habitantes, é a terceira maior cidade do país, praticamente a quarta cidade. Sim, em termos de população. Aí que é o Santuário Dom Bosco, né? Que a gente pode verificar o lustre, né? Esse lustre vai ser... Isso aí é próximo à catedral? Na verdade, ela fica na Asa Sul. Na Asa Sul. Ah, tá bem distante, tá ou não? Sim. Fica distante. Relativamente. E esse lustre, paga-se para ligar o lustre. Você paga uma taxa para que você ligue o lustre fora de horário. Então vocês falaram que é a única iluminação que tem no local. No local. E mais uma curiosidade desse Santuário, é que tem uma réplica do corpo de Dom Bosco, com um osso que foi incendido pelos monjos salesianos, que o osso do rádio, do braço direito, do Dom Bosco, que era o que ele abençoava e cumprimentava os jovens também. Os vitrais azuis representam o céu de Brasília, pode ser verificado, e na ponta tem o vitral vermelho, né? Aí o vitral vermelho representa o pôr do sol de Brasília, que ele é vermelhado assim. É realmente o que a gente falou, é cheio de simbologia, simbologia dentro de uma cidade como Brasília. Brasília praticamente todos os... Tudo tem um significado, tudo tem um porquê, tem um motivo. Tem toda uma história por trás. É bem interessante. Muito legal. Essa já é uma pintura lá dentro do Itamaraty, que representa o sonho de Dom Bosco, que já foi comentado no bloco anterior, né? E ela está lá exposta dentro do Itamaraty, essa pintura, que também não deixa de ser interessante. Esse é o prédio do Banco Central, que ele representa blocos, né? Praticamente cada bloco preto é uma barra de ouro colocada no painel central, assim. Outra simbologia. Outra simbologia. E por fim, uma imagem da catedral à noite. É, muito bonita, né? É, a catedral realmente é muito bonita, né? Iluminada por fora, por dentro ela não é iluminada. Bom, pessoal... Essa é a primeira cruz que teve a implantação de Brasília, a primeira missa rezada. Está lá dentro da igreja, né? Muito interessante. Ela foi... Dinheiro. As notas, né? Do mundo inteiro praticamente tem notas lá no museu. Muito bacana. Bom, isso é, além de todo o conhecimento técnico, a gente consegue ter essa aula de história visitando Brasília, né? Sem dúvida. Bom, a gente está no final do nosso programa. Quero agradecer muito a participação de vocês, né? Para explicar. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo devem ter ficado bem curiosas. Quem não conhece Brasília, depois dessas quatro programas que nós fizemos, né? Obrigado pela sua participação, sucesso nos seus projetos, tá? E agradeço a presença de vocês, Leonardo e Mario, primeiro ano. Que vocês tenham aí uma boa caminhada e eu ainda vou dar aula para vocês, né? A partir do terceiro eu já começo com o pessoal. Muito obrigado. Bom, e antes de encerrar, lembre que nós temos pós-graduação em Direito. Direito penal, direito trabalho, direito civil, direito previdenciário, direito imobiliário, direito notarial, perícias judiciais, enfim. Um leque de opções na área do Direito para você. Vá fazer uma pós-graduação em Direito, ligue na Unifil, qualidade você sabe que tem e o preço é espetacular. Então, pós-graduação em Direito é na Unifil. Muito obrigado pela tua audiência, um abraço, até mais, fique com Deus. O TV mais perto de você.